Mas bebe 50 litros de água numa vez, só que você morre rapidinho. Foi o que a gente falou de hora, né? Então, quando a gente harmoniza essa água e equilibra o doce, porque a água, segundo a filosofia da água, é insípida, inodora e incolor. É um negócio esquisito, né? Mas tem uma força, não? Não tem sabor, não tem cor, não tem cheiro. Para que serve isso? A água é um negócio estranho, ninguém vive sem ela. Por quê? Para mostrar que a sutileza da existência de toda a vida no universo depende desse elemento. Tem gente que fala que o ser humano vem do barro, mas me parece que o esperma é água, né? É na água que ele penetra. É da líquida, é da seiva. Se não tiver água, não tem vida, né? É líquido. Então, a água é a essência da vida. Eu coloquei lá o banho. Água, sal e açúcar. Você toma aquele banho. Daí o pessoal está entendendo, até o meu diretor está aqui, ele vai poder confirmar depois. O pessoal está entendendo que ele tem que fazer esse banho, depois ele tem que fazer o banho com a espada da Santa Bárbara, de Ogum, de Xangô, não importa aquela espada que tem a verde e amarela, cada coisa, para se proteger e depois abrir a verde para abrir o caminho. A fita energética da espada de São Jorge, aquela de folha totalmente verde, é a abertura dos portais etéreos da vida humana. Quais são esses portais que a gente passou por ele? O dia que o papai e a mamãe se viam na praça, se encontraram, acharam bonitinho, foi o primeiro portal, nem existia, mas já passamos por ele. Depois eles se aproximaram, se coabitaram, amaram, nos conceberam, aí a gente foi desenvolvendo, um dia a gente nasceu, depois nasceu o primeiro dentinho, a gente gatinhou, a gente caminhou, a gente cresceu, a gente perdeu falar, a gente viveu manhoso, chora pra caramba até hoje, depois a gente foi para a escola, depois a gente ficou adolescente, depois a gente ficou jovem, depois a gente ficou adulto, depois a gente ficou ranzinza, depois a gente ficou achando que era o dono da verdade, depois a gente ficou velhinho, depois a gente ficou doente e morreu. Esses são portais etéreos da nossa vida, da nossa alma. Tem os portais etéreos da nossa vida, que é quando você vai para a creche, vai para a escola, vai para o segundo grau, vai para o curso universitário, vai para o primeiro emprego, vai para o segundo emprego, arruma namorada, casa, descalda, arruma outro namorado, é que são os portais da nossa vida, da ação vital da nossa alma. Os portais da alma é a nossa existência, e os portais vital da nossa alma é quando a gente exercita a nossa existência. Ninguém nasceu feito bonitinho, sentou lá com a espécie da morte chegar. Fizemos um monte de coisa, então cada situação que a gente fez, cada novidade, cada amor, cada decepção, cada desilusão, cada situação que a gente vivenciou é um portal. É só Jesus que abre o caminho da Gené, então, exatamente. Jesus também teve um monte de portal desse. E daí a gente vai passando por todos esses portais, e até que um dia a gente desencarna, daí começa o círculo de novo e volta de novo, ou então vai para o purgatório e esperar o dia do juízo final. Cada um acredita naquilo que quiser. O dia do juízo final, o dia que você tem o segundo encontro com Cristo, é o dia que você morre. Depois, na outra vez que você morreu, é o terceiro encontro. Depende da vez, né? Alguma vez você vai encontrar com o barbudo aí, ele pega você. Então, o que acontece? Essas crenças foram dogmatizadas, né? Que é o dogma. É uma verdade educativa, um princípio, uma norma para restringir. Não existe nenhuma lei que aumentou os seus direitos. Mas, pelo contrário, toda legislação sempre reduziu os seus direitos. Porque, a princípio, você nasceu livre, todos têm direito à vida e à liberdade. Daí tem que registrar o neném. Já não pode ser chamado que ele quiser mais. Daí tem que batizar a criança. Agora, ele é cristão, não é mais um ser humano. Senão fica pagão. Já não é para... Já começa a registrar. Daí ele vai para a escola. Daí ele vai para a escola. Daí ele tem que estudar. Esse dia uma pessoa perguntou para mim do ensino religioso. O ensino religioso da escola vai ser o que o Paulo das Ervas falam ou vai ser que todo mundo tem que seguir determinada igreja ou seita que agrada o governo. É. E se eu quiser que tenha ali um hinduísmo? Eu prefiro ser chiquete, continuar a conversar com todo mundo e não precisar dessa briga. Tá? Então, esses portais todos aí, você abre ele com a espada de São Jorge, aquela toda verdinha, bonitinha, linda, maravilhosa, fantástica, sensacional. Aquela de Santa Bárbara, que eu falo de espada do Ogum, né? Do Corinthians, né? De Ogum. É. Então, essa daí. Aquela de lá, você usa quando você está tendo enfrentamentos judiciais mesmo, ou que você é inimigo. Você saiu com a namorada do cara e o cara está querendo te matar. Aí você usa aquela de lá para te proteger. Para a justiça, para a proteção. É uma de proteção. É proteção. A proteção, ela... Broqueia, ela fecha você aqui. Ela está protegida. A outra expande. Legal. Esses três banhos, se você fizer a tridobanhal, né? Tridobanhal. Está todo mundo tomando banho para se proteger do dia do fim do mundo? Não vai ter fim do mundo, já falei para você. É, todo mundo está tomando esses banhos. Está percebendo alguma coisa. Quando ele tomou banho de água, sal e açúcar, dormiu bem, acordou mais calmo, acordou equilibrado, enfrentou os desafios do dia seguinte com mais serenidade, e a vida dele fruiu, tal qual o rio que nasceu lá no topo da serra, e foi seguindo, passando por inúmeras barragens, retificações, recebendo sujeira, tal, 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 até desaguar no mar, límpido como ele nasceu lá na fonte. Formidável. A de proteção é você se proteger mesmo. É aquele sistema que você põe em câmara de segurança, fecha a porta, põe em grade, põe em porta, e vai trancando dentro de casa. A coisa ali é a de beirada amarela. A de beirada amarela. A de beirada amarela, é, aquela de beirada amarela te põe na proteção. Santa Bárbara, né? Você aprontou um monte de coisa com esse banho aqui, o inimigo não vai te achar, está tudo bem, e tem uma história bonita que acontece, e a mulher falou assim que ela foi assaltada, né? E ela estava com um símbolo, né? Da cruz de São Bento pendurada no pescoço, e uma oração de São Jorge. Quem acredita nisso acredita, quem não acredita, foi assim que aconteceu a história que a moça vivenciou lá na experiência dela. Aí, quando o bandido chegou, o bandido pegou o moleque dela pelo pescoço, meteu o revólver na nuca do moleque e puxava o gatilho, puxava o gatilho, puxava o gatilho e não conseguia disparar o tiro. O cara virou o revólver assim, caiu três balas no chão. Aí, ela falou para o bandido assim, você vai me roubar ainda ou você acredita no meu Deus que não deixou você matar meu filho? Aí, o cara caiu para o joelho, foi embora, não roubou a mulher. Pensa que coisa legal. Acontece. Ela teve coragem, né? Ela falou, dá um tiro no meu filho, vê se funciona, daí mata. Essa daí tinha fé, hein? É, então, a fé, como eu já falei, não é a fé que remove montanha. Então, a maior fé é dar coragem para o cara subir em cima do trator, ligar o trator e empurrar a montanha. E seguir adiante, né? E seguir adiante. Porque as pessoas falam tanto do ego e tal. O ego é importante para fazer algumas coisas, né? O excesso dele que desequilibra a pessoa. Todo mundo tem o seu ego, tá? Nós somos egocêntricos. Nós acreditamos que a gente pode aprender, pode fazer, pode ajudar, pode fazer. Pode ser melhor do que o outro, né? Os povos japoneses, por exemplo, tem que ser the best of the best, o melhor de todos. Eu, sendo mais ou menos bom, já está legal. Entendeu? É só você não ficar perdendo tempo com o julgamento desnecessário, brigando com aquilo que você não vai resolver sozinho, situações que não vão depender só da sua expressão. Você junta um monte de coisa para resolver um processo que chega na mão do juiz, o promotor guarda na gaveta e deixa quieto. Pronto, acabou. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrel Molina falando, um grande abraço.